A CIDADE NO BRASIL Por isso que parti O mundo aqui de fora não me deu outra saída Você não sai do pensamento E hoje sei o tempo que perdi Mas confesso que eu tenho tanto medo de voltar Medo de encontrar alguém que está tomando o meu lugar Não sei se ainda quer que eu volte É um risco que eu vou correr Se quer me dar mais uma chance Um pedido eu quero te fazer Se ainda me ama Desenho o coração Com o meu nome E deixe no portão Se ainda me ama Hoje sou um prisioneiro do que eu mesmo fiz A conta da prisão fechada E eu não vi a hora de sair Agora está em suas mãos A chave que eu perdi É um simples coração Desenhado que perdi Eu mal podia esperar A hora de chegar E assim poder te ver Mas como mais chegava perto Não sabia o certo que ia acontecer De repente eu vi de longe Alguma coisa que me fez chorar A surpresa foi tão grande Que eu não pude acreditar Mil corações Deixados no portão Com o meu nome Escritos com batom Mil corações Mil corações Deixados no portão Com o meu nome Escritos com batom Mil corações 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 O que é isso?